Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor Sejam todos bem-vindos Peço que compartilhe, se inscreva no canal, deixe o seu like E ative o sininho para que toda vez que um vídeo novo estiver no ar você seja notificado ou notificada, tá? O nosso tema de hoje é Pense na pessoa e escolha uma das opções E vamos ver o que o tarot responde pra você Lembrando que é uma leitura generalizada, intuitiva Pode combinar ou não com a sua realidade, tá? Por isso que é importante você ter isso em mente Gostaria também de lembrar vocês que eu tenho uma promoção Onde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico Meu WhatsApp é o 2198-655-6776 É o único canal que vai te responder no mesmo dia, tá? Isso mesmo De nove horas, dezessete horas De segunda a sábado A resposta é no mesmo dia Resposta é dada pela gravação de áudio pelo WhatsApp Ou até mesmo gravação de vídeo, tá? Então faça o teu contato, vale muito a pena Só com a sua energia E quero lembrar vocês também Que eu, o Cigano Igor Faço e desfaço Qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa, tá? Muita gente já teve isso através do nosso trabalho E é muito gratificante, tá? Pessoal Não esqueça Não esqueça de compartilhar os nossos vídeos, tá bom? E quem quiser live Coloque aí nos comentários Se você quer live no canal E o horário que você deseja Vou tirar um conselho aqui do Tarot do Amor também E agora vamos dar início à nossa tiragem Opção 1, a mãe Iansã Opção 2, a mãe Iemanjá Quem não fez a sua escolha Deu uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir Para o vídeo não ficar tão comprido, tá? Vamos na mãe Iansã Pense nessa pessoa Pode ser amor, amigo Familiares Não importa Pensa na pessoa E vamos ver o que as cartas vão te dizer Sobre essa pessoa 3 de copas 2 de paus Dama de paus 6 de espadas Balete de paus 2 de copas E 7 de copas Vamos dar início aqui à nossa tiragem Para você que escolheu a opção da mãe Iansã, tá? Poderosa mãe Iansã Começamos com 3 de copas O 3 de copas Fala pra gente Que essa pessoa que você pensou É uma pessoa que nesse momento Tem uma dúvida, tá? Primeiro eu vou falar pra você Que tá sem contato com essa pessoa Depois eu vou falar pra você Que está conhecendo alguém Ou já conhece, tá? Mas nunca teve nada sério Primeiro eu vou ler pra você Que já teve relacionamento com essa pessoa aqui Que eu vi que tem a ver com relacionamento, tá? Pra você que foi casado Ou casada Ou morou junto O 3 de copas Fala que essa pessoa aqui Tem dúvida Se deve Se comunicar com você Ou não, tá? Se a pessoa tem dúvida Tem receio Se deve se comunicar com você Fato é Que essa pessoa Mesmo com dúvida Vai querer se comunicar Muita gente não teve contato Dessa pessoa ainda Simplesmente por isso Só que essa pessoa Como ainda tem sentimentos por você Como essa pessoa Acredita muito Que vocês podem se acertar Essa pessoa Vai se comunicar com você Com esse objetivo Objetivo de Reiniciar ou iniciar Um novo ciclo, tá? Por quê? Essa pessoa Entende Que os sentimentos Que ainda tem por você São fortes o suficiente Para poder vir até você E conversar Então muitas de vocês Vão ter uma oportunidade ainda De conversar com essa pessoa Por quê? Essa pessoa Vai utilizar Essa conversa Para demonstrar Que ainda tem sentimentos Por você Independente Da história de vocês O dois de paus Fala pra gente O quê? Essa pessoa Que vem até você Para conversar com você É um ser humano Que tem paixão Sabe que feriu Seu coração Sabe que tem que Superar desafios Essa pessoa Sabe Que As dúvidas Que você pode ter A maioria da culpa É dele ou dela Então essa pessoa Sabe Que precisa Tentar Corrigir O que aconteceu Para poder Ter realmente Essa aproximação Que ele ou ela Deseja Por quê? Porque essa pessoa Tem muito medo Que você Não aceite O perdão Ou que você Não aceite Se comunicar Com ele ou com ela Então isso Iria dificultar A conquista Ou a reconquista Que essa pessoa Quer ter em relação A você Aqui fala De oportunidades Amorosas Que essa pessoa Gostaria de ter Com você ainda Mesmo Sabendo Que você pode Não estar satisfeito Ou satisfeito Com ele ou com ela Essa pessoa Vai agir Vai agir Para tentar Buscar Essa reconciliação Mesmo que não Vire um relacionamento Mas é uma Reconciliação De amizade Reconciliação De uma coisa Mais sólida Mesmo que não Seja um relacionamento Que você vai permitir Ou vai deixar Ou vai querer Ter com essa pessoa Se a pessoa Quer uma amizade Sólida Se a pessoa Quer voltar Para os seus caminhos Pode ser que Muitos de vocês Podem ter tido Uma família Pode ter filhos Ou filhas Essa pessoa Quer essa amizade Pelo menos Para reaproximação Dos filhos Caso não seja isso Não importa Essa pessoa Quer se reconciliar Com você E voltar A ter a sua amizade A dama de paus Fala o que Para a gente Essa pessoa Vai se comunicar Vai demonstrar Atração Vai querer Marcar um encontro Com você Esse encontro É com a possibilidade De ter algo sexual Também Essa pessoa Vai sim Demonstrar Esse tipo De interesse Também Fato é Que essa pessoa Vai Aproveitar E vai agarrar Qualquer tipo De oportunidade Que você der Por quê? Porque essa pessoa Acredita que Possa ser A única chance Que ele ou ela Vai ter Para poder Se reaproximar De você Então Nos próximos dias Você meu amigo Ou minha amiga Que está vendo Esse vídeo Independente Do tempo Que você possa Estar separado Dessa pessoa Essa pessoa Vai sim Se reaproximar De você Com esse intuito O 6 de espadas Fala pra gente Que essa pessoa Aqui Quando se afastou De você Se afastou Pela mente Se afastou Tendo sentimentos E hoje Essa pessoa Evita esquecer O seu passado O seu passado Porque se arrepende De ter se afastado De você E gostaria De fazer Uma transição Para reparar Qualquer coisa Que ele ou ela Possa ter feito A você Que mexeu Com o seu emocional E dificultou A convivência De vocês Aonde levou O afastamento Essa pessoa Está passando Por fases difíceis Essa pessoa Não vive Uma boa situação Porque se arrepende Se arrepende Muito do que te fez E com isso A cobrança espiritual Vem né gente Tudo que você faz De uma certa forma Você vai pagar Seja pra quem for Seja quando for O tempo Não é o nosso Só que a cobrança Ela vem Tá E já chegou Pra essa pessoa Então Essa pessoa Caiu na real E sabe aonde errou E por isso Quer corrigir Essa situação Mesmo que você Não queira O relacionamento Com essa pessoa Novamente Essa pessoa Volta a ter Um relacionamento Com você Nem que seja De amizade Valete de espadas Não Valete de paus O Valete de paus Fala pra gente Que esse ser humano É uma pessoa Que movido Pelo desejo Vai agir Com rapidez Movido ou movida Tá gente Vai agir Com rapidez E vai se comunicar Com você Vai te falar Algo inesperado Que vai mexer Com você Você vai gostar De ouvir alguma coisa Na boca dessa pessoa Dois de copas Como eu acabei De falar Essa pessoa Que realmente Sente que vocês Têm uma conexão Muito grande Vai lutar Pra demonstrar Isso a você Eu vejo esse ser humano Querendo uma reconciliação Querendo Amizade Ou um relacionamento E vai sim E vai ser feliz Por isso Três de copas Considere Essa pessoa Que você está Que você está conhecendo Você não sabe Você não sabe Desejo E vai mudar Um relacionamento E tem gente Não vai pensar Pra você De trabalhos espirituais Você que já De nada De nada De nada vai acontecer Algo vai acontecer Que essa situação Vai mudar Simples assim O rei de espadas Fala De uma pessoa Que hoje Passou por uma reflexão Essa pessoa Essa pessoa Essa pessoa hoje É uma pessoa Que esse afastamento De vocês Deixou essa pessoa Mais fria Deixou essa pessoa Mais na razão Então essa pessoa Hoje Se afastou De você Tá Buscou sabedoria Mudou a visão Começou a entender Mais A vida Começou a entender Mais O que vocês tinham Baseado nisso Haverá uma grande virada Onde essa pessoa Vai vir atrás de você Pra uma possível Reconciliação Dois de copas Fala De reconciliação De um amor verdadeiro De uma amizade Que vai se reiniciar De uma relação Com bastante harmonia Vocês se completam Essa pessoa Sabe disso Sente a sua falta Essa pessoa Vai vir atrás de você Com impulsos amorosos Vai vir com você Decidido Ou decidida Então é uma conversa Conversa essa Que vai te explicar O que que aconteceu Por que que tomou Certas decisões Por que que fez Certas coisas Depois dessa conversa O caminho de vocês Vão se abrir Abrir pra que? Nove de copas fala O caminho de vocês Vai se abrir Pra um encontro íntimo Vai abrir Pra satisfação Satisfação amorosa Satisfação De alegria De alegria Eu vejo vocês Se entendendo Com isso Vivenciando um sonho Sonho Com muito amor Com harmonia Com uma recompensa Depois de muito esforço Por que recompensa? Você que tá vendo esse vídeo Fez de tudo Pra ter um bom relacionamento E não teve o seu valor Naquele momento E agora Por essa pessoa Ter encontrado Assim De serimento Essa pessoa Sabe o que você fez Sabe que errou E vem até você Demonstrando Tudo aquilo Que você queria antes Eu vejo essa pessoa Planejando alguma coisa Se aproximando de você Essa pessoa Com mais compreensão De tudo Que você tentou fazer E de tudo Que ele ou ela Pode fazer por você agora Vai te explicar Que o relacionamento De vocês acabou Por causa de fofoca Por causa de intriga Pessoas maléficas Tentaram E atrapalharam O relacionamento De vocês E essa pessoa Hoje sabe disso Por isso que eu falo Vai te falar De algum tipo De mentira Que foi contada Você vai saber Realmente O porquê Que seu relacionamento Acabou Essa pessoa Volta a conversar Com você Com clareza Dependente do tempo Que vocês estão Sem se falar Quatro de espadas O quatro de espadas Fala pra gente Que essa pessoa Vinha fugindo De você Não vinha te dando notícias Essa pessoa Não queria saber de nada Estava sofrendo Por mais que você achasse Que essa pessoa Estava bem Não estava Só que hoje Essa pessoa Acordou pro mundo Essa pessoa Sabe da sua importância E da sua falta Por isso Vai se comunicar com você Vai te fazer Algum tipo de convite Convite esse Que você Eu vejo aqui Que a maioria de vocês Estava nesse vídeo Vai agarrar essa oportunidade E vocês vão sim Conversar Após essa conversa Sua segurança emocional Vai acabar E vocês vão se entender Eu vejo Eu vejo O afastamento Acabando Eu vejo Uma mudança De atitude Acontecendo Que vai te trazer Alegrias E não está longe De acontecer A espiritualidade Através da mãe E mãe já fala Que essa pessoa Vem Vem te respeitando E vem te trazendo E vem acabando Com as inseguranças Que você estava Em relação a essa pessoa Essa pessoa Chega Vai te dar Explicações E você vai gostar De ouvir essa pessoa Para a maioria de vocês Não tome uma atitude Sem pensar Você escuta primeiro Essa pessoa Essa pessoa Volta para os seus caminhos E vai te esclarecer Coisas que você não sabe Muito forte Que o espiritual Traz para você Essa foi a leitura Para você Que já teve relacionamento Com esse ser humano Agora eu vou fazer A leitura Para você Que está conhecendo Ou já conhece Mas nunca teve Nada sério Com essa pessoa Bom O rei de espadas Fala Que essa pessoa Está agindo Com um pouco de frieza Está agindo devagar Porque essa pessoa Fica te analisando Essa pessoa Já sofreu Então essa pessoa Age com cautela Precisa ir Devagarzinho Para poder demonstrar O que sente No fundo Esse ser humano Quer investir em você Essa amizade Essa pessoa Quer que vá Para outro nível Essa pessoa Te acha Uma pessoa Formidável Essa pessoa Quando não está Com você Sente saudade Sente a sua falta Essa pessoa Fica querendo sim Demonstrar o que sente O que está sentindo Só que por ter sofrido Já Essa pessoa Agir com cautela Porque tem muito medo De ser De novo Massacrado Ou massacrado Essa pessoa Tem medo De escolher errado Essa pessoa Vai agir devagar Não quer dizer Que não demonstre Sentimentos Não quer dizer Não quer dizer Que não tenha Sentimento Entenda As pessoas São diferentes Uma da outra Fato é Que esse ser humano Gosta Mas demonstra Do jeito dele Ou do jeito dela E aos poucos Vai se encaixando Ao seu jeitinho E vai começar Demonstrar mais Para quem já fez Amor com essa pessoa Essa pessoa Sente muita falta E pensa muito Para quem não fez ainda Essa pessoa É louca Ou louco Para fazer amor Com você Fato é Que venha O encontro íntimo Para vocês Depois desse encontro íntimo A paixão Vai ficar mais forte Você vai sentir Que essa pessoa Te deseja Você vai viver Felicidade com essa pessoa Vem uma harmonia Mais forte Essa pessoa Uma pessoa honesta E leal com você Eu vejo aí Emoções Acontecendo Relacionamento fluindo De vocês dois Essa pessoa Já tem planejamento Para você Com você Muito legal Só que vai agir devagar Não espere Velocidade dessa pessoa Essa pessoa Está compreendendo As coisas Para se envolver Com você Não Não leve Para outro lado Essa pessoa Agir devagar Essa pessoa Por muito tempo Veio Querendo ficar Sozinho Ou sozinho É o que tinha Na mente Mas conheceu Você E acabou Está acabando Querendo se envolver Acabando com a ideia Que ele ou ela Tinha de ficar só Vem encontros Para vocês Vem encontros Bóis Essa pessoa Te vigia Procura saber Coisas Suas Essa pessoa Espera que você Seja diferente De todas as outras Vem Uma Demonstração De carinho Demonstração De sentimentos Sabe Essa pessoa Sabe Você sente Uma forte Atração Por você E vejo Algo Inesperado Acontecendo Que vai Aproximar Mais ainda Vocês Um do Outro Vem Contros Amorosos Entre vocês Aí Só não Faça pressão Nessa pessoa Para que você Não espante Esse ser humano O que Que a espiritualidade Através da Mãe Emanjá Quer falar Para você No tarô Do amor Abra o seu coração Que os resultados Vão te surpreender Olha que coisa Legal Abra o seu coração Não fique com medo De conhecer essa pessoa Não fique com medo Desse envolvimento É para vocês Evoluírem Na sua vida amorosa E essa pessoa Chega com esse intuito Tá Veja esse relacionamento Indo Realmente De bom Para melhor Vai ficar cada vez Melhor Esse relacionamento Fato é Que essa pessoa Que você conhece Que nunca teve nada Ou essa pessoa Que você está conhecendo Veio para fazer Diferença na sua vida Eu sou o Cigano Igor Se você gostou Do meu trabalho Coloque três vezes O número sete A palavra ativar Compartilhe esse vídeo Nos seus grupos De whatsapp Manda para sua amiga Para o seu amigo E não esqueça Todos os dias Tem vídeo aqui Beijo no coração De todos E axé Tchau Tchau Tchau